Mateus capítulo 6 e versículo 34, preste atenção nisso aqui. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A ansiedade nos impede de viver o dia de hoje. A ansiedade é a preocupação das coisas futuras. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele prepara o nosso futuro. A ansiedade tem esse poder de tirar a tua paz. A ansiedade tem esse poder de causar aflição dentro da tua alma. Viva o dia de hoje, meu amigo. Viva o dia de hoje, minha vida. Pois Deus, Ele tem cuidado de vós. Deus, Ele tem cuidado de você. A ansiedade, vou repetir, nos impede de viver o agora. Porque a ansiedade é a preocupação das coisas futuras. E traga o teu futuro a Ele e viva o dia de hoje. Porque cada dia nós vencemos união. A cada dia nós vencemos uma batalha. E Deus é contigo. Compartilhe esse vídeo e Deus abençoe.